Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, mais uma parábola. Um menino de rua, de 12 anos. Ele entrou numa sorveteria, se sentou numa mesa e perguntou para a garçonete que passava. Quanto que custa um sorvete? E a garçonete respondeu, três reais. O menino tirou algumas moedas do bolso, começou a contá-las bem devagar para não errar. Ele havia passado a manhã toda pegando latinhas e tinha conseguido aquele dinheiro, aquelas moedas. E disse, quanto que custa o picolé mais barato? A essa altura, já havia mais pessoas esperando para serem atendidas e a garçonete estava perdendo um pouco a paciência com aquele menino que ficava ali contando moedinhas. E ela disse, é dois reais. Respondeu de maneira meio brusca. E o menino mais uma vez contou as moedas e disse, eu vou querer então o picolé mais barato, de dois reais. E após alguns minutos, a garçonete trouxe o picolé e a conta, os colocou na mesa e foi atender outros clientes. O menino terminou o picolé, pagou a conta no caixa e saiu. Quando a garçonete voltou para limpar a mesa, sentiu uma dor profunda no peito e começou a chorar. Na mesa, o garoto havia deixado um real, com diversas moedas, somando um real em moeda. Ele havia escrito num guardanapo, esta gorjeta é para a senhora. É pouco, mas é de coração. Deus te abençoe. Com isso, ela percebeu que o menino tinha pedido picolé mais barato para que sobrasse uma gorjeta para ela. Mesmo ela tendo sido dura, ríspida com aquele garoto. Quantas vezes temos a oportunidade de abençoar alguém, sacrificando apenas uma parte do que temos e não o fazemos. Quantas vezes julgamos as pessoas pela aparência e não pelo seu coração. Jesus fala, Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Jesus nos ensina. Portanto, vamos olhar para o nosso próximo com um grande amor. Colocar grande amor nas pequenas coisas, nas pequenas conversas do nosso dia a dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.